Mô, o que a gente vai aproveitar pra fazer hoje? A gente vai aproveitar pra responder várias perguntas que eu tô vendo lá no canal, tá? Sobre o bolo, sobre o galeteiro, né? Sobre o moedor, tá? Aí a gente vai tirar um pouquinho de dúvida hoje, né? É, e aproveitar que a André que tá lendo todos os comentários, ele fala Amor, olha, tão perguntando de tal coisa, amor, tão perguntando de tal coisa Então hoje no vídeo de hoje, gente, não pula o vídeo porque a gente vai aproveitar esse mesmo vídeo Pra responder e tirar várias dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá Agora eu tô mostrando pra vocês aqui, o moedor, que o pessoal tá perguntando muito Que moedor é esse? Esse moedor é da Hamilton Beach, tá? Aí ele faz, no caso, o grão grosso, o médio, o expresso fino A gente só usa aqui no fino e nessa quantidade aqui, questão de xícara, né? Tá? Esse modelo aqui, ó, é esse daqui, ó, tipo CM09 CM09 Pra vocês verem, ó, ele enrola o fio, fica aqui bonitinho, guardadinho, ó A gente, né, já tá uns três meses com ele já Com ele E a gente tá adorando esse moedor Verdade, eu acho que tem até mais, deve ter uns quatro meses que a gente tá com ele É? Eu acho que sim Eu acho que sim, deve ter uns quatro meses que a gente tá com esse aparelho, gente Porque a gente tava lá na outra casa ainda É muito bom ele, é muito bom Quando a gente comprou Tá? É da Hamilton Beach E... E ele é barato, né? E ele é barato Ele custa mais ou menos uns... Foi 199 É, 199 Que a gente comprou no Suns Club No Suns Club E a gente mostrou na época, né? Isso, a gente mostrou sim É que muita gente não... Isso, é verdade E... O grão Os grãos a gente comprou também no Suns Club Isso Também tem no... Isso Acho que deve ter no Carrefour, no Extra, né? Seus supermercados Tá? É mais uma dúvida aí de vocês É, isso aí Vocês também perguntaram muito sobre esse bouzinho Então, esse bou eu comprei na West Wing Eu comprei seis peças dessa Lembra que eu falei pra vocês que foi super barato? Mas lá eles trabalham com campanha Então, se você não compra naquela data Aí depois não tem mais Tem que esperar voltar pra campanha novamente Mas eu falei no vídeo umas três vezes, eu acho Ou mais Porque vocês falam assim Nossa, Viviane, mas você repete tanto Então, eu repito E tem muita gente que ainda não presta atenção Imagina se eu não falasse várias vezes Ainda mostrei na caixa E não é produto de parceria Eu paguei pelo produto Aí o que acontece Eu tô vindo aqui falar com vocês Que... Da onde que é novamente Porque tem gente ligando Pra Dani lá da Balacobaco Pra saber Onde que foi que comprou Pra ela informar Pra ela informar pra pessoa Gente, a Dani Ela tem o trabalho dela Tem uma empresa Onde ela trabalha E ela vê os produtos dela É mais fácil vocês me perguntarem Nos meus comentários Do que ligar pra parceria minha Pra perguntar Onde que eu comprei alguma coisa Ou sofá Ou bowl Ou taça Ou copo Qualquer coisa, gente Pode demorar um pouquinho Pra gente responder Mas a gente vai responder Porque são vários comentários Entendeu? Pode demorar um pouquinho Mas a gente vai responder, tá? É, porque são vários comentários E tentem não pular os vídeos Porque tem gente que tá pulando os vídeos Não tá prestando atenção Mas a gente fala É, mas a gente pede Pra as pessoas não ligarem Pra parceria nossa Pra perguntar Fica chato, né? Fica chato A Dani não reclamou Ela só me ligou Pra perguntar Viviane Onde que você comprou Os bowls Aí eu falei assim Ah, amiga Por que você quer comprar? Ela não, porque tem seguidora sua Me ligando pra saber Onde que comprou E falou que vai ligar Na sexta-feira pra saber Aí acaba atrapalhando O serviço É dela, né? Então qualquer coisa Que vocês quiserem saber Pode perguntar nos comentários Às vezes pode demorar um pouquinho Mas a gente vai responder em vídeo Como a gente sempre faz Nem sempre a gente consegue Responder todos os comentários É... Com mensagens Mas a gente consegue Responder em vídeo Tá bom, gente? Então foi na West Wing Que foi comprado E na West Wing também A maioria das coisas que eu compro Eu compro na West Wing Uma coisa ruim É que às vezes A West Wing vacila muito Em certas coisas Mas eu gosto de comprar as coisas lá Tá bom? Bom, gente Aqui, olha O frango já tá cozido Agora eu vou desfiar Vocês já me perguntaram várias vezes Vivi, por que você não desfia Na panela de pressão? É só sacudir Gente, eu não tenho panela de pressão comum Eu só tenho aquela elétrica Que vocês viram E outra coisa que vocês perguntaram Viviane Por que você não coloca na batedeira? Gente, eu não tenho batedeira Vocês acreditam? Eu não tenho nenhuma Então não tem como colocar na batedeira Pra triturar, né? O que eu posso colocar É no mix Mas só que ele fica meio Pequenininho, sabe? Eu gosto de ficar mais Mais encorpado, sabe? Textura Desfiado Então por isso que eu vou desfiar Na mão rapidinho É tranquilo, olha Tá bem molinho, ó Ó Eu gosto assim, ó De forma grosseira Quando eu vou fazer escondidinho Essas coisas, ó Fica tranquilo Rapidinho, tá? Aqui, ó Eu já fiz o molho Eu faço a seco assim, ó Não coloco muito creme, não Às vezes eu deixo um pouquinho mais molhado Hoje eu vou deixar assim Porque a batata E a gente demorou ela de amassar, né? Ela ficou um pouquinho mais aguada Eu vou mostrar pra vocês O André que amassou Aí agora o que eu vou fazer? Não, não é nada É que eu tava editando o vídeo Pra vocês O vídeo que vocês assistiram ontem E agora eu tô terminando o vídeo, né? Agora eu tô colocando, olha O requeijão Que dá toda a consistência Eu coloco a metade aqui E a outra metade eu coloco lá na massa Olha só como é que fica bonito Hum E o cheiro que tá? Tchau, obrigado Até amanhã Rapaz Muito top Atenção A lição Está em cada gesto Tá no mar Tá no ar No brilho Dos seus olhos Tchau 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 Aqui eu coloquei uma mesinha pra gente almoçar E tem quase que as mesmas coisas de ontem A única coisa diferente É o escondidinho Que vocês viram fazendo ontem Mas não viram terminando Aí eu deixei um pedacinho até passando aqui no vídeo pra vocês hoje Então a gente vai almoçar esse escondidinho Que tá uma delícia A gente chegou a comer na janta Então aqui eu também fiz uma saladinha O mesmo arroz de ontem O feijão eu temperei novo Fiz um suquinho de manga novamente E hoje eu tô usando meus galheteiros Olha só que lindo Só tá faltando um saleiro Que eu ainda não tenho Aí eu fui só piquei um pouquinho de sal aqui em cima mesmo Porque eu não tinha pra colocar na mesa E é isso, gente Nossa mesinha está pronta Almocinho gostoso Bem simples Mas feito com muito carinho Lembra da caponata de berijela Que eu falei que eu tava fazendo? Então eu fiz ontem Nossa, tá uma delícia Notem que eu já tirei essa parte aqui Jantei com ela Muito boa, muito boa Agora eu vou tirar um pouquinho pra almoçar Os meninos não curtem muito O André de vez em quando ainda não come Mas ele falou que não vai comer hoje Então eu vou tirar só um pouquinho pra mim Colocar no meu prato E o restante vai pra geladeira O legal é que você pode tirar Colocar num tapué, num pote de vidro E conservar por muito mais tempo E eu vou fazer isso daqui a pouco Então aqui eu coloquei um pouquinho da caponata pra mim Vou acrescentar no meu prato E vou mesclar com um pouquinho dessa comida Que tá maravilhosa E aí sobrou? Os escondidinhos de ontem, olha De ontem Sobrou os escondidinhos de ontem Olha só como é que tá gostoso Olha essa caramba, tá bom? Achei de queijo Aí o que a André vai fazer? Ele já esquentou esse aqui Que sobrou pra adiantar E comer esse aqui primeiro Ele até pegou com esse... Tá quente não, amor? Não, não Ah tá, ele tá aguentando segurar Então ele pegou com um paninho Mas aí ele vai colocar no prato dele Aí depois a gente vai mexer nesse aqui, ó Aí quando eu mexer eu mostro pra vocês Ele acrescentou mais linguiçinha no feijão O arroz tá igualzinho de ontem, ó Só acrescentei um pouquinho de água pra esquentar E tudo certo Né, amor? Isso aí Senta aí, Matheus Vambora Sozinho pra mim Vai pegar sozinho pra você? Isso aqui é o quê? Ah... Eu vou pegar tudo Só tem um pouquinho, né? Ó Hum... É muito ruim Cheio maravilhoso Então deixa a gente almoçar E depois a gente fala mais com vocês, tá bom? Vocês acreditam que hoje Que eu tô dando jeitinho Nesses paninhos que estavam ali no canto Hoje aí eu separei Tirei todos os guardanapos É... Toalhinha de mesa Inclusive eu vou tirar essas duas aqui, ó Eu vou guardar lá no rack da sala E esses aqui eu vou guardar no organizador E o que que o André tá fazendo por aqui? Ele tá tirando esses negócios aqui do fogão Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Olha a sujeira que fica O quê, amor? Não, vou mostrar essa aqui Cadê? Olha, então ele tirou aqui É fácil de tirar, né? Vem uma borrachinha Vem uma borrachinha Assim, né? Mais esse negócio Tirou os parafusos? Ó Tá vendo? Com a chave de feno mesmo dá É, um parafuso aqui Outro aqui Ele tirou o parafuso Aí tirou esse negócio Aí vem com uma borrachinha por baixo E a sujeira fica toda aqui, tá vendo? Ó Fica queimadinha aqui, né? Marcadinha Normal Aí ele tirou esse aqui Só que ele já deu uma limpeza Aí eu falei assim Ah, amor, por que você não falou? Eu ia mostrar pro pessoal Porque às vezes o pessoal tem dúvida E nem sabe o que isso aqui solta, né? E aí ele depois também vai tirar Esses negocinho aqui pra... Como é que é? Ih, esqueci Esses botões É, então ele vai tirar esses botões E vai tirar esses dois aqui também Pra fazer a limpeza E aí eu mostro pra vocês Depois como é que vai ficar, tá bom? Hoje ele vai ficar responsável pela higienização do fogão E a máquina aqui já tá lavando louça A loucinha do almoço, tá? Então, gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha Eu acabei de pegar esse cesto organizador Que tava com alguns guardanapos O que acontece? Quando eu fui tirar Eu vi que eles estavam todos manchados Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó Olha como é que tá manchado Algum produto deve ter caído aqui Ou a água, enfim, ó Ficou marcado Então eu vou ter que lavar Todos eles Então esses aqui eu não vou poder Guardar agora, ó Tá bem amarelinho Aí é uma pena Esses aqui branquinhos Eu comprei Ainda nem usei Ai, caiu um Esse eu comprei Ainda nem usei Porque esse aqui nem tá manchado Mas como tá aqui no meio Melhor lavar Aí eu nem usei ainda Porque eu comprei Pra usar no Natal E no Ano Novo Porque era branco, sabe? Sem detalhe nenhum Só que acabei não usando Aí eu vou lavar Esse aqui é o que eu mais gosto Esses verdes, ó Eles ficaram também um pouquinho sujos Aqui nessa parte Sujos também vou lavar E vou aproveitar Vou lavar todos então Que estão aqui dentro do cesto Como eu não sei Se esses mais escuros Soltam tinta Eu acho que eu vou lavar Esses verdes separados E os claros Assim, ó Com rosa Eu vou lavar separado também Olha esse aqui também Como ficou bem Bem manchadinho, ó Ele não era assim Ele era um pouquinho mais claro Tem alguns que mancharam Outros não Eu não entendi Mas eu vou lavar todos Eu adoro esses aqui Porque combina com aquelas minhas taças Que eu já mostrei pra vocês Inclusive, deixa Pera aí que eu vou lá mostrar Sabe essas taças aqui Que eu mostrei pra vocês? Então, ó Ele combina super bem É claro que aqui não dá tanto pra ver direito Porque aqui onde a taça tá Tá um pouquinho mais escura E tá esbranquiçando muito aqui o pano Tá vendo? Mas ele combina super Quando eu boto na mesa Fica muito lindo Mas aí eu já voltei pra cá, ó Eles mancharam bem Eu consigo mostrar pra vocês Que aqui, ó Tá bem amarelado aqui nesse meio, ó Então eu vou dar uma lavada Olha esses aqui que são branquinhos Olha como é que tá amarelo Olha Olha esses aqui que são brancos São brancos mesmo, ó Branquinhos, ó Aqui, tá vendo? Consegue ver? Branquinho aqui E ele tem um desenho super lindo, ó É da Páscoa Olha só quanta fofura E tá manchado Aí eu vou lavar com vênish Olha esse aqui Que eu amo esse aqui Que ele combina bem com os pratos que eu tenho Já usei muito esse aqui Só que ficou manchadinho Olha, eu não entendi Quer ver os pratos só? Peraí que eu gosto de mostrar Tá vendo esses pratos aqui? Eu só tenho dois Que eu tenho dois rasos de bolinha E dois de sobremesa de bolinha E mais as xícaras, né? Que eu tenho junto com o pires Eu gosto muito de usar com esses aqui Mas eu só faço mesa aposta quando é pra mim e pra André Porque quando o Matheus não tá aí Porque só tem dois e não tem três, sabe? Fica lindo demais, mas tá manchado Então agora eu vou fazer isso Vou lavar separadamente Vou colocar os mais escuros Pra lavar separado dos mais claros E os mais claros Enquanto os escuros lavam Eu vou colocar no vênish Pra ficar bem clarinho Aí depois eu mostro pra vocês Se saiu ou não Porque talvez eu tenha que deixar um pouquinho mais de molho Olha como é que ficou bem manchado Poxa, eu fiquei com tanta pena Esse aqui é lindo É lá da Labela Mesa Mas nesse processo de mudança, né? Que deve ter acabado caindo alguma coisa aqui E eu não percebi Olha isso Agora que eu abriu vocês conseguem ver melhor, né? Como tá bem manchadão Fazer isso então Então aqui, olha na máquina Eu só coloquei só esses aqui que são mais escuros Esse aqui que são terracota Essa cor Esses aqui estampados E aqueles verdes que eu mostrei pra vocês Então eu vou colocar pra lavar agora Já coloquei sabão Já coloquei amaciante E depois que eu lavar Eu mostro pra vocês como é que ficou Vou colocar pra lavar Não precisa de dois enxágue não É só um, tá bom Dá pra lavar Sabão em pó Em pó não Sabão líquido Coloquei um pouquinho de sabão líquido Agora eu tô botando um pouquinho de vênis Aqui, ó O André já acabou de limpar Olha como ficou limpinho Topzera Aí ele vai colocar as pecinhas no lugar Que é super fácil Inferta muito não Também já limpou as bocas Já ficou limpinha Você passou o bombril seco primeiro? Não Não? Não sei se o segredo Hum Então eu vou colocar de molho aqui Tomara que dê certo, né? Se vocês souberem de alguma dica Que tira essas manchas Assim se Vende Se essas coisas For uma coisa mais caseira Eu sei que tem Tem gente que faz umas misturinhas Sabe? Se vocês tiverem alguma dica De tirar essas manchas Sem colocar cloro Essas coisas Pode deixar aqui nos comentários Pra eu ler Pra eu tentar fazer um teste Porque eu tô fazendo isso aqui Mas tô colocando vente Não sei nem se vai resolver Na verdade Aí eu vou colocar tudo de molho aqui Depois eu mostro pra vocês Se deu certo Se tira essas manchas Olha Porque faz pena, né? Eu acabei de acrescentar água quente Aqui, ó Mas não vou mexer a mão Porque Agora eu botei água pelando Olha o balde Tinha que ficou molinho Tá vendo? Esquentei água na minha chaleira elétrica Coloquei aqui Eu vou ver como é que vai ficar E daqui a pouco eu mostro pra vocês Tomara que não desbota nada, né, gente? Porque a água tá pelando Aqui, ó Esquentei mais uma água Vou acrescentar Opa Ó Vamos ver se dessa vez Vai clarear Ninguém merece pano claro Encardido, né? Então Vou deixar aqui de molho Mais uma vez Como não tem nada pra mexer Eu tô usando o cabo aqui, ó Pra dar uma Fofada aqui, ó Porque eu não vou meter a mão aqui dentro, né, gente? Tá muito quente Daqui a pouco eu vou esquentar Mais um tanto de água Vou tacar aqui dentro Novamente Vou deixar aqui mais um tempo Aí depois eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que ficou, tá bom? Enquanto eu estava arrumando as coisas O André já me ajudou lá na cozinha E agora ele tá assistindo Os programas que ele gosta, né? No YouTube Ainda tô arrumando aqui, ó Pra vocês verem o que que aconteceu A dona Regina mandou o forro Da cortina pra gente tentar Tentar não Pra gente testar, né, amor? Pra ver como é que vai ficar Então o André vai colocar, ó Eu vou ajudar ele aqui E depois eu vou mostrar pra vocês Sabe por que que ela fez isso? Pra ela se sentir segura? Pra costurar a parte da frente da cortina Então ela mandou só o forro Pra ver como é que vai ficar E depois a gente vai fazer Passar o feedback pra ela, né? E aí ela termina de costurar tudinho Ai, tomara que dê certo, né? Então vamos lá Cruza os dedos aí, gente A dona Regina é uma fofa, gente Nossa Senhora Muito boa Ela também mandou o motoboy, né amor? Trazer aqui Nem pediu a gente pra ir lá buscar Ela mandou o motoboy trazer É sim, né? Essa parte aqui Que é essa parte que é puxa, né? Não, é Mas essa parte é pro meio Essa parte aí Essa é pro meio Então é outra cortina Então deixa eu pegar Olha, gente Olha essa bainha perfeita Olha isso Ficou ali uns Três centímetros fora do chão Porque é o forro Normalmente o forro se usa Um pouquinho mais curto Do que a cortina Eu amei Amei, amei Porque agora não vai arrastar mais no chão Não vou ficar mais com medo Ficou perfeita demais Agora a gente vai botar O outro lado da cortina Ai, eu amei Como eu falei Quem mediu foi a gente Então Ela não veio aqui Por conta dessa pandemia Ela tá evitando E ela tá certa, né? Porque ela tem uma certa idade Então ela não veio aqui Foi eu que medi E passei a medida pra ela Tá? Eu acho que eu tinha medido certinho Mas aí No meu achar, né? Às vezes, né amor? Não foi o suficiente Pra ela tirar Toda a medida E fazer ela certinho Olha E como eu falei pra vocês Ela lavou a cortina Ela passou Entregou toda a costuradinha Bonitinha Ainda teve Todo o trabalho Desmarchar de novo a bainha Ela não deve nem estar descansada Porque a gente entregou pra ela ontem A cortina, né amor? Foi E hoje ela já preparou O forro todinho E mandou o forro primeiro Porque ela ficou com medo Da cortina da frente Não ficar boa Quando eu falar pra ela Que ficou maravilhosa Ela vai Nossa Ela vai ficar feliz Eu já tô feliz Porque ela não vai precisar Mais mexer Tadinha Olha isso, gente Olha que maravilha Olhando assim a cortina Olha Assim tá arrastando o chão É outra situação Fica maravilhoso Estou encantada Tem que fechar ali Pra gente ter noção Tem que fechar o vidro Acho que pra não ficar voando Porque eu vou precisar Certinha, né? Eu vou precisar Como é que pode Certinha um lado com o outro, né? Eu vou precisar Mandar uma foto pra ela E um vídeo Pra ver como é que ficou Pra ela continuar lá Na outra cortina Fechou os dois lados Cara, ficou perfeita Ai, que linda Outra coisa, amor Ai, adorei Olha, gente Tô apaixonada Gente do céu Eu não paro de olhar Pra cortina Olha só A diferença agora De ver a cortina Com a barra Tá maravilhoso Nossa senhora Eu vou mostrar mais de pertinho De novo Porque eu sou dessas, né? E amanhã Quando tiver na luz do dia Eu mostro pra vocês A costura Porque agora de noite Não vou conseguir focar Porque fica muito granulado A noite, né? Mas só pra vocês terem Uma ideia Como... Nossa! Se esse por fim Não tivesse aqui Acho que dava pra vocês Verem melhor Mas dá pra ver, né? Ai, que felicidade, gente Vamos ver aqui de perto E olha só De pertinho Pra vocês verem Que a cortina até voa agora Ai, que maravilha Fora, fora E a cortina Ficou com um baião bonito Um baião de dois Ficou com um baião bonito Olha isso Nossa, tô muito encantada Realmente, né? O trabalho da Regina É maravilhoso Eu elogiei Na primeira instância E vou elogiar novamente Quando for chegar Tenho certeza que eu vou elogiar de novo Porque o trabalho dela É maravilhoso, gente Muito bom É uma pena que ela não trabalha Assim pra... Pra pegar Bastante encomenda Ela só trabalha Pra indicação, né? Então ela... Quando um amigo indica Aí ela vai lá e faz Mas ela não... Faz assim... Deixa o telefone de contato Na verdade Senão eu passava o telefone de contato Pra vocês, viu? Mas é isso Amanhã eu filmo mais Na luz do dia Mostro como ficou a costura A parte de trás E tudo mais Tenho certeza que vocês vão adorar Agora vamos lá ver Como é que ficou o paninho Que eu botei de molho Ai, tá quente ainda Pensei que tava frio Ai, peraí Deixa eu pegar aquele... O cabinho do negócio de novo Já que ainda tá quente Deixa eu... Mergulhar com o cabinho aqui do... Da colher de silicone Quando a água desfriar Eu venho aqui Deixa eu ver Já esse aqui Como é que vai ficar Ai, tá quentinho Ó, já tá clareando Acho que tá dando certo Acho que tá clareando, amor Acho que tá clareando É... Três vezes Morna não Tava quente, pelando Aham Espero que não desbote nenhum Ai Não tá com água sanitária, né? Ai, gente Acho que vai sair toda mancha Olha Anota aí, então, ó Coloquei aqui, ó O... Sabão homo O tira manchas Que é aquele... O líquido Também coloquei O vênish Vênish? É Também coloquei Eu esqueço o nome toda hora Também coloquei o vênish Coloquei uma boa quantidade, tá? Pra esse tanto de tecido aqui E coloquei água É... Uns dois litros de água Bem quente Três vezes Nossa, acho que vai ficar perfeito Daqui a pouco Quando esfriar aqui Eu volto pra mostrar pra vocês E olha só que maravilha Saiu toda mancha Ficou sem nada Perfeito Olha Então já viu que deu certo Agora eu vou colocar pra lavar Aí depois eu mostro pra vocês Então quando estiver seco A água ainda tá bem quente Acho que eu vou até aproveitar Essa água Vou deixar mais um pouquinho Acho que vou deixar esfriar Amanhã eu mostro pra vocês Depois quando estiver seco Como é que ficou Tá bom? Bom dia, gente linda Com uma mesa bem bonitinha De café da manhã Então hoje eu e o André Preparamos essa mesa gostosa Fiz um suquinho de manga Temos geleia Cafezinho Açúcar E olha só A xicrazinha que eu coloquei Pra combinar Olha que lindo Aí temos manteiguinha Pão de queijo Pão E frutas Ai que delícia Eu amo Fazer mesa posta Tinha muito tempo Que eu não fazia uma mesinha Assim ó Que fofo, né? Antigamente não dava isso tudo Na outra mesa Agora a gente tem mais opções De colocar Mais itens de decoração E acervo, né? De mesa posta Olha que lindo Então bom apetite pra nós Vamos tomar nosso cafezinho Agora pra começar o nosso dia Bom dia pra vocês também Como meus guardanapos Estão todos lavando Eu esqueci de colocar Guardanapo na mesa E peguei um de papel mesmo Daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Como é que ficou, hein? Os guardanapos lavados Será que ficou limpo? Eu acho que ficou limpo sim Vamos ver E o café que a gente tá tomando hoje É lá da Gabi Do dedo de moça Mais uma vez Tô experimentando o cafezinho dela Que é uma delícia O café é esse, gente Olha Da dedo de moça É uma delícia Quem lembra Que ela tinha É o sabor jabuticaba Uma delícia Muito bom Então a gente fez agora Mais uma vez Porque As nossas comprinhas Estavam quase guardadas, né? As nossas comprinhas Estavam quase guardadas E a gente falou assim Nossa, eu tinha esquecido Do café da dedo de moça Aí o André fez agora Pra gente beber Uma delícia Muito bom Pena que tá acabando Pena que tá acabando Uma delícia Delícia, hein, Gabi? Eu sei que vocês vão me perguntar Esses talheres lindíssimos São lá da Labela Mesa É da linha Slim Muito fofo Aí tem o garfo Mas a gente não pegou Porque eu não ia comer nada de garfo, né? Só peguei só a faca de mesa E a colherzinha Pra mexer o café Essa bandeja também É lá da Labela Mesa Muito linda Eu amo demais, gente Acabamos de tomar o cafezinho Na verdade Tô terminando de tomar o meu O André acabou de roubar agora O último pãozinho de queijo O que que eu vou fazer? Vou recolher essa louça Pra aproveitar e colocar no lava-louça Lembra que eu falei pra vocês Que ia esperar a louça do café E do almoço Mas acho que só do café Já vai encher Então bora lá Vai lavar essa louça Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Os guardanapos que eu lavei E é isso, gente Aqui eu vou lavar a louça Do café da manhã Essa aqui na mão Lembra que eu falei pra vocês Que eu tenho medo de colocar na máquina Essa aqui por ter um fiozinho dourado Aqui, ó E ela se furta a cor Eu nunca coloco na máquina E essa aqui por também ter Essas bolinhas em poar Em dourado Também nunca coloco na máquina Os talheres também Eu evito colocar Porque eles vão oxidando Ou perdendo a cor Daqui a um tempo, né E a gente não quer isso Então eu não coloquei A única coisa que eu não coloquei Que poderia ir na máquina É essa aqui Porque não deu Aí eu vou lavar na mão O copo do liquidificador Que eu fiz o suco E esse negócio que eu passei o café O restante todo foi na máquina Esse aqui eu vou lavar na mão Viu como é que é pouquinho? Outras duas peças Que eu usei na mesa Pra complementar, né A mesa do café da manhã Foi essa aqui Essa travessa É lá da Labela Mesa É uma peça martelada Olha que linda Muito linda Com essa borda toda em dourado E essa aqui é também Da mesma família, ó Toda martelada Linda demais E essas textarias aqui Olha, eu amo demais Lembra que ela tava Junto com as peças Que mofaram? Então Esse tecido ficou bem sujo De mofo Então eu limpei ele Olha, ele ficou claríssimo Então eu voltei pro uso de novo As peças eu já tinha limpado Ficou limpinho Nessa aqui tava com pão E essa aqui tava com pão E eu peguei isso aqui Porque eu tava recolhendo os talheres Inclusive Vocês me perguntam muito Sobre esse aqui É lá da Labela Mesa É da linha Slim Muito lindo Eu usei a versão prata Que é essa versão aqui, ó Que é essa versão aqui Olha que lindo Tem lá no site da Labela Mesa Eu acho que esse aqui já acabou Se eu não me engano Essa é a versão com cabo prata Lindo, lindo, lindo Olha Muito lindo Aí tem a faquinha também Ó, que lindo Então Essa última lâmpada ali, ó A gente pensou que tivesse queimado Porque a gente O André foi acender agora E ela não tava acesa Aí o André mexeu ali Era mau contato E agora tá certinha, né amor E tem Eu acabei descobrindo Que tem a mangueira Só que ele falou Que a mangueira tá muito fraca O que ele vai fazer Ele vai desconectar Vai tentar limpar Pra ver se ela fica Um pouquinho mais forte Se não ficar Você vai trocar, né Eu vou Desliga lá com o rolo Tá, é aqui Ui, faz o caí em Rook Gente, ele vem pra trás da gente A gente nem vê Quase que eu caí nele Meu Deus Ainda bem que eu não machuquei Tá enrolada Tá colada Ah, tá colada Mas será que vai dar pra tirar? Não Então tá bom Quando ele mexer ali Eu volto pra mostrar pra vocês Aqui, ó O que o Matheus tá fazendo Tá lavando umas peças de roupa na mão Que não pode ir na máquina E são mais blusa dele A única peça que é minha É essa rosa aí É mentira, Matheus? Não, é minha também Mentira É uma calça de malhar rosa Que eu tenho Que ele tá lavando Mas o restante é tudo dele E ele sempre A André sempre tá lavando a blusa dele Falei assim Matheus, lava sua blusa Aí eu botei de molho no tanque E agora ele tá lavando Enquanto isso eu tô usando as duas máquinas Uma pra lavar roupa de cozinha, né É mesa de mesa posta E a outra pra lavar roupa da casa E o Matheus vai esfregar isso aí na mão E eu vou mostrar pra vocês Se ficou limpo ou não Apesar que tá limpo, né Só tá suado, né Só tá suado Esfrega bem essa parte do sovaco, hein Já esfreguei, tá? Você vai puxar Ó, não sujata nada Não, é melhor Mas Deus, tosse Por que come tossezinho? Estranho Porque Tem que ter falado É assim mesmo Porque Tem tosse Oxe Deixa lá Aqui o André tá soldando, olha A fita De LED Essa solda é aquela Comuzinha que a gente compra Em material de construção, né amor? A solda é de eletrônica De eletrônica Essa aqui Essa aqui eu não sei a marca não Que eu comprei a Metro Mas essa aqui é muito boa Então acabou Acabou? Acabou Agora ele vai ligar lá Aí eu mostro Ó, aqueles guardanapos coloridos Já secaram Eu vou tirar daqui Do varalzinho Porque o Matheus vai estender a roupa Que ele lavou aqui Olha, ficou perfeito, gente Aí eu vou passar todos E vou guardar ali Naquele móvelzinho Do REC Que eu falei pra vocês Aí esse aqui é lindo É lá da Labela Mesa Ó Lindo demais Ó, agora vamos ver Se funcionou Será? Será? Ai, que susto Já tinha mais veado Ó, não pode não Bota o fim nisso Olha, gente É o bicho É o bicho Veado Cadê? Mostra ele aqui É o bicho É o bichinho Bichinho veado É que não, ó Ficou bonitinho Ó Ih, que legal, ó Então Já funcionou Ó, isso Agora vamos Estala lá Pena que está de dia Não dá pra ver direitinho Lá, né É, mas vai dar sim Enquanto o André Estala lá a tomada Ele vai fazer uma adaptação De tomadas E tudo mais Pra acender tudo junto Na hora que for ligar ali Naquela prateleira Que eu mostrei pra vocês O que eu fiz? Eu organizei aqui, ó Coloquei os panos de prato Nesse cesto Organizador Coloquei tudo dobradinho Coloquei assim Os que eu mais uso E os que estão mais novos Que eu ainda não usei A não ser esses três Aqui que estão Que estão em uso Eu uso O restante Todos os novinhos São lá da Gabi Quem lembra Que eu recebi Da Gabi, gente Os panos de prato Maravilhosos Olha que lindo Esses aqui Então como esses aqui São novinhos Ai, eu amo Esse aqui, gente Olha que lindo Como são novinhos Ainda não usei Vou deixar separadinho Em outra cesta A Gabi lá Da dedo de moça Ela sempre está me presenteando Com esses paninhos maravilhosos Eu vou acertar aqui, gente Porque com uma mão só não dá Vou acertar aqui Depois eu só guardar E vai ficar tudo certinho E como eu não tenho Gavetas sobrando aqui O que eu fiz? Eu desocupei esse nicho aqui Então eu vou colocar aqui dentro Aí quando eu precisar Eu tiro Pego o paninho que eu quero usar E fecho novamente Ficou expandidinho Outro eu coloquei aqui Na parte de cima Um está aqui O outro vai ficar aqui É uma pena que fica refletindo um pouquinho Porque é vidro Aqui na máquina Eu estou lavando umas roupas de mesa Posta, como eu falei pra vocês E aqui, ó Estão todos os guardanapos Que eu lavei ontem Eu coloquei aqui pra ir secando Eu coloquei assim de bico Porque eram muitos E não dava pra estender De uma vez só Esticadinho, no caso, né? Aí eu botei assim Depois que eu não for tirar Eu mostro pra vocês Como é que ficou, tá? Acabamos de chegar da feira agora Eu já trouxe já algumas frutas Na verdade Dessa vez nem trouxe legumes Porque ainda tem alguma coisa na geladeira E a fruta, gente Sempre dá mais vontade Que comer geladinho Nessa época de calor, né? E eu pedi pra eles cortarem A melancia pra mim Porque eles falaram Que tava super doce As melancias E ele cortou lá na hora Já trouxe Eu já lavei até o plástico Aqui por fora E agora eu vou picar Pra colocar aqui, ó Num recipiente Porque eu gosto de deixar geladinho Já cortar na geladeira Além de não dar preguiça de comer, né? Porque é gostosinho Você pegar na hora Já cortadinho Colocar num potinho E comer Aqui eu vou lavar a uva Na verdade eu vou deixar ela de molho O André tá lavando ali A cebola E as frutas A única coisa que a gente comprou de tempero Foi a cebola Porque tava em falta E a gente vai dar uma paradinha Porque a gente vai na academia Aí quando a gente voltar A gente termina aqui As tarefas da casa E começar a responder vocês De novo, né amor? Isso aí Aqui, ó Eu já cortei a melancia Na verdade eu já tinha cortado Já eu já tinha até colocado Na geladeira Mas aí eu não mostrei pra vocês Eu só mostrei Quando eu ia cortar, né? Então eu gosto de cortar E colocar assim na geladeira A uva também Eu já lavei, ó Eu gosto de deixar lavadinha Pra colocar na mesa Do café da manhã E também pra gente ir comendo Eu adoro comer uva Uva, melancia Melão Manga Adoro E a caponata de berinjela Eu gosto de colocar assim, ó Num pote de vidro Aí eu faço o que? Eu coloco aqui, ó Uma tampinha Aí conserva com muito mais tempo Do que colocar num pote de plástico Eu acho que assim fica muito mais bem guardado Aí como eu fiz uma quantidade boa, ó Fiz dois potinhos Aí eu coloquei os dois em vidro Que aí fica conservado E eu vou tirando aos poucos pra comer E agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou organizar Todos os anéis de guardanapo que eu tenho Então eu vou colocar tudo certinho Bonitinho, arrumadinho E é isso Aí eu vou arrumando aqui E vou mostrar pra vocês os jogos Esse aqui eu gosto demais Foi eu que fiz Deixa eu mostrar de pertinho aqui, ó Olha que lindo esse Tá até com um pouquinho de cola quente Fiozinho de cola quente Tá vendo? Foi eu que montei Ó Montei rápido Pra fazer uma mesa posta E pena que eu tinha pouquinha flor Eu achei ele lindo demais Olha Maravilhoso E eu queria um mais desse aqui Porque eu gostei muito desse tom Que é um azul turquesa, né?